sejam bem vindos para mais um vídeo do canal como está hoje como está hoje a banda capim cubano capim cubano é uma banda brasileira famosa nos anos 2000 com músicas como teresa bandoleira mentirosa entre várias outras foi formado no estado de João Pessoa na Paraíba no ano de 2003 e diferente de outras bandas brasileiras o capim cubano impressionou ao cantar suas músicas somente no idioma em espanhol com ritmo latino merengue e salsa no mesmo estilo de bandas consagradas da américa latina como gipsy kings e maná era muito comum ver CDs e DVDs da banda nesta época assim como muitas outras bandas o capim cubano chegou a ter várias pausas e voltas o vocalista da banda e é gol gomes além de cantor e ego chegou a ser apresentador de televisão ele é vocalista do capim cubano e paralelamente tem uma carreira solo ele tem atualmente 38 anos de idade e continua em atividade assim como a atividade da banda capim cubano que no ano de 2019 fez um turnê de comemoração de 15 anos da banda e apesar do tempo já passado o capim cubano segue sendo escutado principalmente quando o assunto é música latina em anos 2000 e você o que acha como a gente aqui no canal não se esqueça de se inscrever ativar as ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima e aí